Antes de começar esse vídeo eu quero dizer que eu tô triste Eu perdi minha barba E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Apesar de não parecer né, porque sem barba cê é louco Mas muito obrigado a vocês que se inscreveram no canal aí, novos no canal Foram mais de 35 mil inscritos aí em 3 dias Cara, absurdo, uma loucura total Muito obrigado por vocês aí que se inscreveram no canal, sejam muito bem-vindos Tamo junto, e agora a nova meta é 400 mil inscritos E se bater, vai ter tatuagem, irmão Será que eu vou tatuar um Spark na bunda? Um gigante nas costas? Será que eu vou fechar minhas costas com um gigante real? Ou um lava round? Bom, se inscreve aí se você não for inscrito Faz aquela propaganda, divulga pra galera Porque se bater 400 mil inscritos Vai ter tatuagem E vai ser ao vivo, direto de um estúdio Tatuagem, muito top Pra vocês acompanharem, beleza? Sofrimento total Bom, vamos lá ao vídeo, chega de enrolação Hoje vamos falar aí sobre um balanceamento Muito interessante E cara, tem algumas coisas muito loucas Eu tô com a minha cola aqui do lado E cara, vocês não tem noção O balão, o esqueleto gigante Os bárbaros de elite Será que essas cartas vão voltar a bombar Como nunca foram? Cara, fica de olho E é agora que vocês vão conhecer aí As mudanças do balanceamento Que vão chegar aí no dia 15 do 12, rapaziada Então, se liga só A primeira carta que teve uma mudança muito grande Foram os bárbaros de elite Atualmente aí a galera não utiliza tanto Por conta do custo dos bárbaros de elite Né, rapaziada? Seis é muito alto, né? Então, a galera acaba não usando Eles aumentaram algumas coisas Que deixaram o bárbaro de elite Um pouco mais forte ainda Vamos lá A vida aumentou em 19% Além disso, o dano Que já é muito alto no bárbaro de elite Aumentou também em 14% Eles também aumentaram a velocidade do hit Antes era 1.5 E agora será 1.4 Será que a galera vai utilizar mais os bárbaros de elite? Vamos ver aí quando vir na prática aí no dia 15 Pra saber se ficou realmente muito bom Se compensa essa mudança Começar a utilizar no nosso deck, rapaziada A outra mudança aí, rapaziada Foi no tornado O tornado teve uma mudança aí No raio dele 10% a mais no raio E além disso aí Vai ter uma mudança aí De uma força muito mais É... É... Pesada Pra puxar ele pro centro do tornado Então Se você utilizar aí No gigante Ou em outra carta aí Que são... É muito forte O golem Ele vai ser puxado muito mais fácil Do que é hoje, rapaziada Com isso Provavelmente pode ser uma boa opção também O dragão infernal Rapaziada O dragão infernal Que é uma carta que Quando chega na torre É muito apelona E ele teve um aumento aí Na vida 5% de vida a mais, rapaziada Além disso aí A mudança Quando ele mata uma tropa E ele muda o alvo Pra outra tropa Que esteja do lado Vai aumentar aí A velocidade Em 0.4 segundos Será que muda tanto assim? Só na prática A gente vai saber Porque vendo o número A gente fala Puta, 0.4, cara Não é nem um segundo Nem meio segundo, cara Mas Vamos saber aí Somente Na hora de testar, né, rapaziada A outra mudança E essa é uma mudança Muito louca Como também A do Barbaro de Elite É o balão, mano O balão, cara Será que vai voltar A ser utilizado Como nunca? Já Muita gente já utiliza Mas, cara Essas mudanças Que eu vou falar pra você agora Fizeram que o balão aí Ficasse muito louco Vamos ver aí A partir do dia 15 Mas O balão aí Teve umas mudanças Olha isso daqui, cara Hoje a gente sabe Quando o balão morre, né, rapaziada Tira 250 Ali 300 de vida E hoje Ele não é tanto utilizado Né, rapaziada Bom A partir do dia 15 O dano de morte Vai aumentar em 105 Maravilha 1% Rapaziada É isso aí 105% A mais De dano Cara É muita coisa Rapaziada Muita coisa Isso eu falo Na bomba, né Quando a bomba cai Vai aumentar Em 105% O dano Que ela dá Na torre Então vai começar A dar um dano Muito considerável Rapaziada Bom A outra mudança aí Que o raio de explosão Vai aumentar Em 50% Então imagina A bomba que cai Ela vai ter um Ela vai atingir 50% A mais Do tamanho Que ele atinge Hoje Além disso A força de explosão Dela Vai dar mais de 100% Do que dá Hoje Rapaziada Então Vai ser muito OP Cara Vamos ver aí Como vai ser Mas pelo jeito Muita gente vai usar Balão No próximo Balanceamento A próxima carta Que irá mudar É o mago Rapaziada Isso mesmo O mago Olha isso Quanto tempo aí A gente não vê Mudanças no mago Velocidade do hit Do mago Vai ser aumentada Ele passa de 1.6 segundos Que é hoje Para 1.4 Que vai ficar Com este novo Balanceamento Rapaziada Muito doido Muito louco Realmente Além disso O ataque inicial E aí Essa parte É ruim Mas Não sei se tanto Viu meu O ataque inicial Na hora que ele vê A tropa pela primeira vez Ele vai bater Hoje é muito rápido Tanto que os servos Não conseguem nem Dar dano nele Praticamente Vai ser aí 0.2 Segundos Mais lento 0.2 Vai ser suficiente Para deixar o mago Tomar um pouco Mais de dano Vamos ver aí Na prática Né rapaziada A outra carta Que vai ficar Muito louca Na verdade Essa carta Já tá Muito top Com a chegada Do clone E muita gente Tá começando a utilizar Ela também Vamos ver agora Com esta mudança Como vai ser Mas o esqueleto gigante Teve aí Vai ter aí Né O seu dano Aumentado Em 8% Rapaziada É a É a redenção Do esqueleto gigante Será Mas que o bicho Tá muito forte Isso Tá A outra carta Aí É o lenhador Que vai sofrer Aí Também Uma modificação O lenhador Vai ter uma mudança Na vida Isso mesmo Mais 6% De vida Na vida Do lenhador Quanta vida Né rapaziada Mas o lenhador Vai ficar mais Resistente Em 6% Bombardeiro Rapaziada O bombardeiro Aí Vai ter Um aumento No dano Em 4% Vai ficar um pouco Mais forte Hoje a gente já sabe Que ele bate bem Quando ele chega na torre Ele tira Uma vida suficiente Ali pra dar Um desespero No cara Então Se ele der uma Já tira uma quantidade Legal Se o cara der duas batidas Com a bomba Vai dar problema Irmão Agora O morteiro Rapaziada Isso mesmo Mudança no morteiro O raio de explosão Dele Na queda Na queda Da bomba Vai aumentar Em 11% Então Pode dar dano Também Em algumas tropas Que estão Próximas A torre Ou A defesa Que ele está Atacando Né Que ele está Batendo Naquele momento Será um aumento Muito forte Vamos ver E a última mudança Aí É No espelho Rapaziada Isso mesmo Tivemos aí 4 5 10 Mudanças Nesse Balanceamento Rapaziada São 10 Isso mesmo 10 mudanças E o espelho Que é a última carta A ser modificada Vai ter uma diferença Aí O nível 8 do espelho Irá criar Novamente Aquela carta No nível máximo Mais 1 Ou seja Se você tem Um espelho Nível 8 Ele vai replicar A carta Que você jogou Da última vez Mais 1 Ou seja Se ela tiver no limite For uma carta For uma carta comum E tiver no 13 Você espelhar Ela Ela vai vir Como nível 14 Olha que loucura Que doideira Moleque Vai ser muito louco Novamente O espelho Voltando Será É isso né Rapaziada Essas foram as mudanças Que vão acontecer Aí No dia 15 do 12 Já repetindo Pra vocês Né rapaziada Na quinta-feira Aí Entra esse Balanceamento Pra vocês No Clash Royale Eu quero que vocês Comentem aqui embaixo Qual você acha Que é a mudança Mais OP Que aconteceu Qual a mudança Que não vai mudar Em nada O que você acha Que vai ser a carta Dessas cartas Que vai mais ser Utilizada no deck Qual você acha Que não vai ser Utilizada no deck Quero saber de vocês E eu vou colocar Alguns comentários Aqui no próximo vídeo Beleza Então é isso rapaziada Não esquece De deixar aquele like Aqui embaixo E não esquece De se inscrever no canal Nós estamos aí Em busca dos 4 Estamos em busca Dos 400 mil inscritos Pra poder meter Uma tatuagem aí Do Spark Do Gigante Do Barbaro Qual será a tatuagem Beleza Então é isso rapaziada Esses dois vídeos Aqui do canal São os dois últimos vídeos Se você não viu Tá na hora de ver agora Esses vídeos Clicar lá Já deixar aquele view Deixar aquele like Muito louco Comentar Pra poder aparecer No próximo momento Salve aqui do canal Bruno Clash E é isso daí rapaziada Tamo junto sempre É nóis Um abraço Fui